Música Olá pessoal, a partir de hoje aqui no canal Fizé Pequeno do Nordeste a gente vai estar fazendo pesquisa de preços aqui dos animais a gente está aqui no currado de gato de capoeiras bonita aqui, rapaz está aqui, vou perguntar para ele parece que ele acabou de vender uma e está vendendo a outra duas vaquinhas aqui de primeira cria, olha os filhotes dela aqui olha o filhotinho dessa aqui essa aqui 5 mil reais para o filhote o rapaz disse ali que o outro acabou de sair e essa outra aqui 4.800 o carro está pedindo 4.800 reais essa daqui o filhotinho, olha o filhotinho dela olha mais uma vaquinha aqui olha aqui gente, olha aqui, o rapaz disse que é a segunda cria 2.500 reais, olha a vaquinha 2.500 reais e o bezerro dela aqui 2.100 olha esses aqui gente, olha o anelora, olha que bonito olha só, olha o preço aqui para o pessoal os 4 maiores aqui 20 mil reais, os 3 menor a 4 mil cada um e os 4 maiores 20 mil Essa aqui é desse rapaz aqui. Como é seu nome, irmão? Zé Batista. Zé Batista, você é de onde, Zé Batista? Águas Bela. De Águas Bela. Quanto é essa vaquinha? Eu pedi 4,200 dela. 4,200 com bezerro? Com bezerro. E é? Ela, você comprou pra revender, você cria ela, como é? Comprei ela pra revender. Foi o rapaz disso que dá quanto de leite? Dá em torno de 12 litros. 12 litros ela dá? Mas chegou 15, com bezerro novo, né? Chegou 15 já com bezerro novo. Aí quanto mesmo o valor? Para pedir 4,200. 4,200 com bezerro, gente. Aí, ó, 12 litros de leite. Beleza. Obrigado, Zé. Valeu. Aqui mais umas vaquinhas aqui do rapaz. Vamos ver os preços aqui. Essa aqui é as vacas mais ou menos dá quanto, irmão? O preço. Média de 6 mil uma pra outra. Média de 6 mil uma pra outra? Elas todas tem bezerro não? Um dia não pega. Quantos litros de leite mais ou menos? 25, 30. 25, 30. Aí, gente, média de 6 mil. Todas elas tem bezerrinha aí, ó. 6 mil reais aí, ó. Cada vaca. Certo? Média de 25 litros, 30 de leite. Aqui, ó. Feira de capoeiras. E quanta vaca, hein, irmão? Oi? Pedindo quanto na vaca. Vou vender por 5,300. 5,300 com bezerro. É. Quantas crias é ela? Quatro crias. Quatro crias aqui, ó. 5,300. É. A pedida. Dá quantos litros de leite? Dá o conécto de 10,300. Ó, eu nas costas aí, viu? 10 litros. É. Solto e me cercado. Isso é sem ração. Dá o conécto de 10,300. Dá o conécto de quase cheio de tarde também. 10, ó aí. 10 litros de manhã, 10 litros de tarde. 10 litros de manhã, 10 litros de manhã, 10 litros de manhã. 10 litros de manhã. Bezerrinho assim, os três já conta? Oi? Os três já conta? 3,700 e 2,000. Ó, o junto aqui, grande, ó. Aqui, pessoal. Esse daqui, qual é o valor, irmão? Peço 9,300. 9,300. Os dois é manso de carro. Era manso, mas normalmente eu não tô encangando mais, não. Tá encangando mais, não. Faz um tempinho que encangou. Ué, 60 dias que eu encanguei ele. Dá mais ou menos quanta rouba cada um? Um, dois, dezoito. Um, dois, dezoito. Aí, mais uma vaquinha aqui, gente. 3,300, rapaz, pedindo. Abisei as 1,500. Aqui, outra vaquinha aqui, ó. Rapaz, tá pedindo 2,900 reais nela. Feira de gado de capoeira, Pernambuco. Hoje é dia dezoito de setembro de dois mil e vinte. Bonita, tudo garrote bonito. Três e quatrocentos cada um. Três mil e quatrocentos reais. É pra emparear, é? Aí, tá vendo? Dois e trezentos, tá certo. Obrigado. Vamos procurar a vaca também, viu, gente? Vaca leiteira. Vamos procurar aí as vacas leiteiras. Olha ele aí, ó. E aí, hoje? E essa juntinha? Aqui a juntinha. 4 mil pontos. E o outro, três e duzentos. E o outro, três e duzentos. Quer deixar o número de telefone? Diz aí. Onde tem oito sete, número 99935, 6935. 99935. 6935. 6935. Fala com? João Vico. João Vico. E esse, quanto é esse aqui? 1,900 mil na lei. 1,900, aí, ó. Tá certo. Valeu, Vitor. João Vitor. Aí, chegando mais aqui, gente. Chegando mais. Mestício aí, a junta bonita. É manso? Manso, manso dos dois lados. Manso de carro, aí, ó. Quanto é esse aqui, hein? 7,800. 7,800 a junta. Sai mais ou menos a quanta arroba tá saindo? Desses aí, eu quero vender a mais de trezentos. A trezentos eu não vendo a arroba. Aí, gente, tá vendo? É bizarro. Os mestiços com nelora é a mais de trezentos arroba. O rapaz quer vender, ó. Tá vendo? Daqui a seiscentos. Seiscentos reais, aí. Seiscentos reais. Quanto é esse aqui, irmão? Quanto é o garrote? Mil quinhentos e cinquenta. Mil quinhentos e cinquenta é esse, gente, ó. Hoje é o dia da junta, viu, gente? Aqui, ó. O dia da junta de boi. Bonita aí, ó. Pareia. Olha que pareia bonita essa aqui também. É raçado, né, rapaz? É. Como é o nome do senhor? Renato. Renato. Você é de onde, Renato? Sou de São Bento. São Bento do Una. É isso. Me diz uma coisa. A feira de São Bento do Una tá funcionando já? Tá funcionando. Lá é de que dia? É amanhã. É amanhã, é? No sábado. Aí, no sábado. E lá tá quase a mesma coisa, assim, a roubação é quase uma coisa só o preço. É do mesmo jeito, né? A feira sempre bate uma cauda, né? Preço meio salgado, né? É, meio caro, mas... Esse aqui é meio raçado, esses aqui, né? São raçados. São raçados. Mestiços, né? Mestiços, é bonito, hein? Aí você tá pedindo quanto na junta? Sete mil. Manso de carro. Passado. São passados. Tá passados, né? Foi passado já no carro, né? Aí, pra quem quer aí terminar de amansar, boi bonito aí, ó. Olha aí, mais um bonitão, gente, pretão aqui, ó. Bonito mesmo, né, rapaz? O dono dele tá ali, ó. Quanto é esse bezerrão, hein, irmão? Quatro, quatrocento. Tá quanto hoje aqui, a rouba? Duzentos e cinquenta. Aí, gente, quatro mil e quatrocentos reais, ó. É daqui mesmo da região, né? Aí, boião bonito aí, ó. Aí, mais uma vaca aqui, gente, ó. Aí, uma vaquinha. Essa tá de cria também, né, né, cabrinho? Tá de cria. Foi o bezerro, foi buscar o bezerro. O bezerro tá do outro lado. Vai buscar o bezerro dela. O bezerro, é um bezerro. Vai vender ela com bezerro ou sem bezerro? É, com bezerro. Ele não tá aí por enquanto, mas a senhora vai pedir quanto? Seis mil. Seis mil reais, ó. O bezerro já tá grandinho, já? Tá grandinho. Quantas cria essa vaca? Três cria. Três cria. Dá quantos litros de leite? Rapaz, ela dava até vinte. Dava até vinte. Com a raçãozinha, cuidando direitinho, né? Aí, a ração tá cara, né? Olha aí, rapaz, aqui, o seu nome é? César, o Federal. Ô, César, Federal. Quanto foi aqui o bezerrinho, César? Três. Quatro mil. Foi quatro mil, Fede. Quatro mil reais? Quatro mil. Quatro mil. Os quatro, né? Mil reais cada um aí, ó. Quatro milhão. Aqui mais uma juntinha aqui bonita, mistisca com melória. Quanto é essa junta aqui? Seis mil reais. E o branquinho, o branquinho? Quatro mil. Quatro mil reais, aí, ó. E essa juntinha, os menores? Três de oitocentos. Três de oitocentos ali, ó. Aí, mais um aqui, gente, solteiro, ó. Bonitão. Esse aqui tá sozinho, tá solteiro o bichinho. Não quis casar, não. Vamos ver aqui com o rapaz. Em média, quantas arroba mais ou menos dá esse garrote aqui? Três. Umas treze. Tá vendendo ele, tá pedindo quanto? Três. Três e quatrocentos, gente, o garrote aí, ó. Três mil e quatrocentos. Aí, pessoal, garotinho aqui inscrito no canal, ó. Como é seu nome? Murilo. Murilo. Murilo, tu é de onde, Murilo? Venturosa. Venturosa, olha. E lá em Venturosa, lá tem feira de gado? Vem. Já voltou a funcionar lá? Não, ainda não. Ainda não abriu. Lá é de que dia? Eu não sei ainda, porque eles não disseram. Eles não disseram o dia que vai ser, não? Vai mudar, é? É. Ah, tá certo, então. E você compra, vende, como é que é? Seu pai? Eu criava faca, agora só cria o corpo. E aí, você tá com quem aqui na feira? Eu tô com o meu avô, Zezinho Batu. Cadê seu avô? Aqui, é de chapéu branco. Ah, aquele de chapéu branco. Como é o nome dele? Zezinho Batu. Zezinho Batu. Ele é vendedor, é comprador? Comprador e vendedor de vaca. Tá certo. Manda um alô aí pra galera aí em casa. Alô, Venturosa, toda a minha família. E abraço a minha mãe que tere. Tá certo, aí, valeu, obrigado. De nada. Aí, gente, mais um inscrito aí. Aí, mais um rapaz aqui, gente, vendendo 17 garrotinhas aí, ó. Toda a média de quantos arrobas, mais ou menos? Pequenininho pra criar, né? Seis arrobas. Seis arrobas. A quanto o valor cada um? Mil e seiscentos e cinquenta. Mil e seiscentos e cinquenta aí, ó. De onde é a cidade? De Yati. De Yati. Lá em Yati já voltou a feira? Voltou, voltou. Voltou, foi. Lá é de que dia a feira? Quinta-feira. Quinta-feira. Tá voltando de lá. Aí, mais uma junta aqui, gente, ó. Monstro de carro, bonitão. Olha aí, ó. Tá vendo? Vamos ver o preço aqui, a roubação. Cadê monstro mesmo, galera? Cadê chama o bichão? Olha aí que bonito, gente, ó. Ah, junta aí, ó. Tá vendo? Bonito, hein? Eita. Eita. Eita, bonitão, hein? Olha a cor desse aqui. Vamos ali falar com ele, ali, perguntar o preço. Aqui tem muita junta, hein? Monsinho de carro, de arado. No grau mesmo aí, ó. Agora, olha, lá pra boca deles, olha, eles tem muita. Esse daqui, esse que é dessa cor, é que chama giz? É galego, não? É o giz. Pedindo quanto na junta? Nove mil reais, gente. Aí, ó. Nove mil reais. Tá vendo? A rouba, mais ou menos, a 250. Já vaquinha com bezerrão, já é macho, bezerro? É uma bezerra. Pronto, a bezerrona aí já tá grandona também. A outra é uma vaca também? É. Essa vermelhona aqui com a bezerra, quanto? Três e... Três e quinhentos. Três e quinhentos, gente. Com a bezerra. A bezerra já grande, viu? Aí, tá bom aqui, ó. Quantas crias ela, hein? Três. Três crias, ó. Três crias, junto com a bezerra, ele vendendo. E a preta? A preta, dois mil e quinhentos. Tá solteira, né? Aí, a preta, dois e quinhentos. Mais uma vaca aqui, gente, ó. Outra vaca. Uma vaca do sapato grande. Uma vaca do sapato grande. Essa tá solteira? Aí, ó. Outra que não casou, solteirinha aí, ó. Doida pra casar. Quantas crias é, assim, ó? Terceira, nova, criante. Três crias aí, ó. Dois mil, hein? Dois mil. O rapaz tá pedindo dois mil e quatrocentos. Dois mil e quatrocentos reais essa vaca, boa. Uma branca, bonita, solteira. Tá solteira ela. Dois e seiscentos. Dois mil e seiscentos reais. Mais três aqui, gente. Essa aqui, malhada. Essa malhada é uma nuvia ainda ou é vaca também? É nuvia, né? Essa do meio também é vaca? Já é vaca? É vaca. É duas vacas. Essa, aquela outra. Quanta nuvia, assim, irmão? Três e trezentos. Três e trezentos, gente. A nuvia aí, ó. Tá vendo, ó? Preparada pra você preparar a primeira cria. A vaquinha aqui. Quanta a vaquinha pequenininha? Dois e trezentos. Dois e trezentos a vaquinha, gente. E essa grandona aqui? Quatro mil reais. Quantas crias? Sabe quantas crias tem? Primeira cria. Primeira cria. Ó, gente. Essa aqui é a primeira cria, ó. Tá vendo? Tem a outra ali, a outra vaquinha do rapaz ali, ó. Quanto é essa, hein, irmão? Três e setecentos. Aí, três mil e setecentos. Tem quantas cria? Primeira cria, ó. Primeira aqui é três mil e setecentos, aí, ó. Hoje tá bom aqui de vaca leiteira, viu? Aqui tem um bocado. Quanto é essa vaquinha, irmão? Dois e oitocentos. Dois e oitocentos. Ó, dá quanto mais ou menos de leite? Dá seis e sete. Seis e sete litros de leite, aí, ó. Dois e oitocentos. Quantas crias, hein, irmão? Quantas crias, ela? Três. Três crias. Aí, ó, a vaquinha do rapaz, tá vendo? Bonita aí, ó. Fale de bezerrinho. Quanto é essa aqui, irmão? Bezerrinho vermelhinho dela, é? É da outra ali. Quanto? Cinco mil e setecentos. Cinco mil com bezerro. Essa aqui tem bezerro também, não? Quatro mil, aí, ó. Quantos litros de leite, aproximadamente? Essa aqui dá seis de manhã. Seis e sete. E essa aqui dá uns oito. Uns oito litros. A outra aqui é sua também? É, essa aqui é pra matar. Ah, essa aí é pro abate, né? Sai a quanta, assim, a vaca pro abate, a arroba. É muita diferença da vaca pro boi, né? É, o boi é boi e vaca é vaca, né? O boi é a base de duzentos e cinquenta, né? A vaca sai a mais ou menos quanto? Duzentos e vinte, duzentos e trinta. Duzentos e vinte, duzentos e trinta. Olha aí no detalhe aí, ó. É uma vaquinha aqui pro abate. Rapaz vai vender. Aí tá pedindo quanto nela, irmão? Três e trezentos. Aí eu dou três e duzentos. Três e trezentos, ó. Nosso vídeo aqui, as vaca leiteira. Essa tá bonita, ó. Rapaz, essa tá bonitão, né? Tá pedindo quanto a preta, hein, irmão? O senhor tá pedindo quanto na preta? Na preta, sete e oitocentos. Sete e oitocentos. Quantas cria ela? Seis e oitocentos. Primeira cria, ó. Seis e oitocentos. Seis e oitocentos. E a malhada? Sete e oitocentos com bezerrinho, né? Essa aqui já tem mais de uma cria? Três crias. Três crias. Dá quanto de leite, mais ou menos? Vinte e cinco litros. Aí, gente. Vinte e cinco litros de leite. Aí, ó. Bonitão na vaca. Quanto mesmo? Sete e oitocentos. Sete e oitocentos. Olha que bonito, ó. Com bezerro. Vinte e cinco litros de leite. Saiu por quanto essa aqui? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Galerinha, começando mais um vídeo aqui. Hoje não vai ter enrolação. Então, eu só peço pra vocês se inscreverem. Porque mais da metade, gente, do pessoal que vê nossos vídeos não se inscreve. Se inscreva aí pra ajudar a gente, tá certo? Vamos lá, então. Lá dentro do curral agora. Quanto aqui os dois, hein? Onze e quinhentos, mano. Onze e quinhentos, é. A dois mil e quatrocentos reais. Boiadazinha aqui do rapaz. Diversificado, ó. Tem uns raçado. Toda qualidade aí, ó. Dois mil e quatrocentos, um pelo outro. Aquele grandão lá. Oito mil reais. Olha aí, gente. Olha que bonito aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui no detalhe. Rapaz pedindo aqui oito mil reais. Os que na razão, mais ou menos, a roubação de duzentos e setenta reais. Duzentos e setenta. Olha aí, ó. Boião bonito. Oito mil reais aí, ó. Pronto pro abate. Um ali com a cor bonita, meio vermelhado. Aí a base de preço, um pelo outro, é o mesmo valor, hein, irmão? É. A dois mil reais. Aí, ó. Bezerrinho bonito, ó. O rapaz aqui, ó. A dois mil reais, ó. Tá vendo? Quer deixar o número de telefone de contato? Nove, nove, vinte e dois. Dez, quarenta e seis. Falar com? Regis. Aí, tá vendo aí, gente? Pode entrar em contato aí com o rapaz. Nós vamos colocar aqui no vídeo. Nesse momento aqui, chovendo aqui, ó. Chovendo aqui no currado de animais, capoeiras. A galera se parando por ali, ó. Com medo da chuva. Por enquanto tá fininha, né? Vamos lá, nós vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui, vendo o preço aqui dos animais. Tem dois vermelhinhos e dois ali, aparelhinha. Esse aqui, quanta aparelhinha, hein, Vitor? É do Vitor, aí. É cinco mil e quinhentos. Cinco mil e quinhentos? Mãs de carro, não, irmão. Rapaz, é mãs de carro, raçado, né? Cinco mil e quinhentos reais, ó. Esse aqui é quatro e quinhentos. E esse quatro e quinhentos, a junta. Pedindo quanto nesse aí, irmão? Sete e quinhentos. Sete e quinhentos, aí. Mãs de carro. Aí, a mãs de carro, no grau, ó. Sete e quinhentos. As nelorezinhas aí, ó. Aqui, mais uma juntinha de nelorez. Cinco mil e seiscentos reais. Cinco e seiscentos. Aqueles grandão lá. Dezesseis e quinhentos. Dezesseis e quinhentos. Aí, ó. Mais ou menos na faixa de quanto, o bezerrão grandão lá de arroba? Sessenta arroba. Sessenta arroba cada um. Nesse momento, começando a chover aqui, gente. Agora aqui, ó. Graças a Deus, né? Toda chuva, a gente tem que dar graças a Deus aí. Tá chovendo. Atrapalha um pouco aqui, no curral. Daqui a pouco vira uma melequeira danada ali, se chover muito. Mas, beleza. Deixa eu filmar mais uma vez aqui os bois que eu filmei aqui. Por enquanto, mais bonitos aqui na feira. Benza a Deus. Abazão sessenta arroba. Esses dois garrotes aqui, ó. Olha a caixa do boi. Bonito, hein, gente? Me chama bonitão. Olha o cupim dele aqui, o cupim, ó. Mamilho, né? Que a gente chama também aí. Olha que bonito, rapaz. Benza a Deus, hein? E esse daqui, os dois aqui? Doze quinhentos esses dois. Olha aí, bezerrinho bonitinho, gente, ó. Tá vendo, ó. Pra quem quer comprar um bezerrinho desse tamanho aí, vai saber a base de preço aqui agora aí, ó. Pedindo quanto, rapaz, bezerrinho? Quinquinhentos. Mil e quinhentos reais, tá vendo, ó. Bonito, arraçado. Olha aí, mais um aqui, gente. Pequenininho aí, bonito, ó. Legal o garrotinho, o garoto tá por aqui. Como é teu nome, irmão? Lázaro. Laro? Lázaro. Lázaro. Olha aí, o Lázaro. Isso aí de onde, Lázaro? Três. Caetés, aí o vaqueirinho. Pedindo quanto no garrotinho? Mil e oitocentos. Aí, mil e oitocentos reais, gente, ó. Mil e oitocentos reais. Puxa ele aí, o bichão, pra mais ver. Aí, o Lázaro aí de Caetés. Mil e oitocentos, aí, ó. Mil e oitocentos reais pedindo aqui. Pronto. Valeu, Lázaro. Aqui um garrote solteiro aí, gente. Solteirão. Bonito também. Tá pedindo quanto nele, irmão? Três. Aí, três mil e cem reais a pedida aqui, ó. A pedida, três mil e cem reais. Aqui, mais uma pareia aqui, ó. Mais uma junta bonita aqui do rapaz. Tá pedindo quanto no boi? Seis. Seis e duzentos. Aí, é monstro de carro, né? Tá, gente. O boizão aqui, grande, ó. Grandão esse aqui, capado. Olha. Sete mil e quinhentos reais, rapaz, pedindo. A roubação sai na razão, mais ou menos, de duzentos e sessenta e cinco reais, ele disse. Mais ou menos, duzentos e sessenta e cinco. Sete mil e quinhentos, aí, ó. Boizão, já um boi velho. Aí, bichão. Pessoal, vou pedindo pra vocês aí se inscreverem. Ajuda a gente aí no nosso canal, porque... Mais de oitenta e cinco por cento das pessoas que vêem o nosso vídeo não segue o canal. Então, segue aí, gente, pra ajudar que a gente vai fazer feiras em outros locais diferentes, em outras cidades, até em outro estado. Depende de vocês aí seguir, vai lá, se inscreve, deixa o like aí pra ajudar o nosso canal, tá certo? Aí, o vídeo interessante agora aqui nessa parte, gente, que a gente vai colocar só as vacas. Só as vacas leiteiras aí, ó. Vaca parida, no via. Pra vocês saberem aí o preço. Cadê o rapaz, que é o dono dessas aqui? A cinco e quinhentos. A cinco e quinhentos? Aí, qualquer uma das duas? É. Cinco e quinhentos, tá vendo aí, ó. A que tá com bezerra é com essa aqui, é? É. Essa tá com bezerra. Bezerra. Tudinho tem bezerro. Isso aí. Pronto, a cinco e quinhentos, tá vendo uma pela outra aí. Daqui pra frente, aqui. A quantidade de leite, mais ou menos... Dez litros. Dez litros, aí, gente. É mais ou menos dez litros de leite. Aqui as vaquinhas do rapaz. A cinco e quinhentos, tudo com bezerro aí, ó. Tá vendo? Tem um bocado, ó. É só escolher. O gado de águas belas. Logo, logo nós vamos pra lá. Se Deus quiser, a galera de águas belas, aguarda a gente aí, ó. Tem essa preta aqui, tá... Tá enxertada aqui, mais ou menos, sete meses, né, irmão? Pedindo quanto, na preta? Três oitocentos, ó. Três mil e oitocentos. É a primeira cria, é? É a noviazinha, né? Ah, aqui a brancona aí, ó. A branca, mais ou menos, uns cinco meses aí. De gestação aí, buchuda, né? Quanto essa aqui é a branca ou não? Cinco mil e quinhentos, ó. Cinco e quinhentos. O outro é um garrotinho, né? O garrotinho tá pedindo quanto? Dois e quatrocentos. Dois e quatrocentos, aí pronto. As feiras lá de águas belas, lá já... Depois que a adagra liberou, já tem... Já foi quantas feiras, já? Segunda-feira. Segunda-feira? Com a adagra é a segunda, né? Liberada? É com a hora. E o gado dilagado, gado bom, preço bom? O gado, preço é bom. Pronto. Aí a feira é na segunda-feira. Lá em águas belas, Pernambuco. Quem quiser ir, é bom demais. Lá começa de que horas? Cinco horas da manhã? Cinco horas da manhã. Duas da tarde. Olha aí, ó. De cinco da manhã até duas da tarde. Águas belas é bom, hein? Nós vamos pra lá, se Deus quiser. Obrigado, irmão. Aqui mais uma vaquinha aqui. É uma vaca no vilho. Vaca. Vaca, quantas crias? Três. Três crias aí, ó. Tá apartado o bezerro, né? Pedindo quanto nela, hein? Três mil e trezentos reais. Aí, pessoal, aí, ó. Três mil e trezentos reais. Aí, mais uma vaca aqui, rapaz, ó. O rapaz pedindo dois mil e trezentos reais. A mojada. Mais uma aqui, gente, aí, ó. Bezerro. Pedindo quanto nessa aqui? Quatro mil. Quatro mil reais. Aí, quantas cri elas? Quatro crias. Essa aqui o rapaz acabou de comprar. Comprar as vaquinhas aqui. Vamos perguntar aqui pra ele aqui a base do leite. Quanto ele pagou, quantas crias mais ou menos. Essa aqui dá quanto leite mais ou menos, irmão dela? Cinco. Quatro mil e trezentos. É a outra ali? Quatro mil e trezentos. Quatro mil e trezentos. E a malhada? Cinco mil e trezentos. Cinco mil e trezentos. Tudo dessa faixa etária, assim, de vinte? É, dezoito mil e trezentos. Dezoito mil e trezentos. Dezoito mil e trezentos. Dezoito mil e trezentos de leite. Aí, as vaquinhas do rapaz aí, bonita. Tudo de bezerro. Aí, a malhada aqui, ó. Bonita também aí, tá vendo aí, ó. Pronto. É as vacaiadas aqui. A vacaria de capoeiras. Aí, mais duas vaquinhas aqui do rapaz, a parida. Bezerrinho, então, por ali. A base de dez litros de leite na espuma. Mais ou menos aí, ó. Cinco mil e quinhentos reais, ó. Essa aqui. E a outra ali, ó. Opa. Aqui, mais uma aqui com bezerrinho ali. Essa tem dois bezerrinhos ali, ó. No detalhe aí, ó. A base de dez litros de leite também. Vaquinha. Cinco mil e quinhentos reais. Ó o bração aí da vaca. Outra vaca, gente. Ó, bezerrinho mamando aqui nesse momento, aqui no detalhe. Tentando mamar, né? Mas tá com o bornazinho aqui, ó. Nessa hora é a hora que o povo brinca que nós estamos usando máscara, né, irmão? Aí, antigamente só bezerro usava máscara. Só o bornazinho ali, ó. O pessoal faz de garrafa pet agora, ó. O bezerrinho aí, ó. O leite tá rojando aqui, ó. Leite até umas horas aí, ó. Vamos saber o preço aqui com o rapaz. Quanto é essa vaquinha aí, irmão? Tá pedindo de copa, né? Sete e quinhentos. Aí, quanto tempo de parida? Quinze dias. Quinze dias. Dá mais ou menos quanto litro de leite? Dá vinte e cinco litros de copa. Olha, gente. Vinte e cinco no dia aí. Tá vendo aí, ó. A vaquinha. Quantas crias, hein, irmão? Três crias. Três crias. Aí, gente. Sete e quinhentos. Três crias, a vaquinha. Com bezerrinho, ó. Sete e quinhentos aí. Topado. Mas é o vaquinha aí, solteiro. Se quiser comprar pro abate, tá no grau ela aí, ó. Pedindo quanto, irmão, na vaca? Três mil e duzentos aí, ó. A roubação de vaca sai mais ou menos a razão de quanto? Duzenta e cinquenta, duzentos e trinta. Duzentos e trinta. Faz do animal. Faz do animal, né? Quatro mil e cem reais ele vendendo. Quatro mil e cem. Oito e duzentos as duas. Aí. Ó o boi bravo. Pega o boi, pega o boi. Oi. Aí no detalhe aí, as duas vacas tão gordas. Boa, hein, ó. Muita vaca hoje, ó. Pedindo quanto nessa, hein, irmão? Ó, e três mil e oitocentos reais, ó. Três mil e oitocentos a base aí, ó. Olha essa aqui, gente, ó. Vacona malhada. Bonita. Enxetada. Rapaz, disse aqui, ó. Pedindo quanto nela, hein, irmão? Cinco mil reais. Cinco mil reais aí, ó. Rapaz, pedindo cinco mil reais. Dá a faixa mais ou menos de quantos, arroba? Dezesseis, dezessete. Dezesseis, dezessete, aí, ó. Dezesseis, arroba mais ou menos, cinco mil reais. Mais a vaca, bonita a vaca, hein? Aí, hoje é o dia da vaca aqui, ó. Aí, mais duas vacas bonitas aqui, gente, aí, ó. A partir de dez mil reais nessas duas aí, ó. Duas vacas, ó. Nosso peitão da vaca. A cinco mil cada uma, sorteira. Aí, dez mil reais as duas. Galera, a gente finaliza aqui, ó. Mais um vídeo. Agradecer a Deus aí por mais um trabalho. Vamos finalizando com essa maravilha aqui da natureza. Aí, o bichão aí, ó. A gente vai finalizando. Agradecendo a todos vocês. Mais um vídeo aí. Viu, gente? Obrigado a todos. Continue se inscrevendo. Se inscreva aí, gente. Se inscreva no canal. Deixa o like. Pra ajudar a gente aí. Tá bom? Obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Aquele abraço.